Fala galera, Felipe Duarte na área de volta aqui com mais um vídeo pra vocês e nesse vídeo eu resolvi pegar carona no anterior que eu gravei falando aí das músicas dos Titãs que deverão fazer parte aí ou não do repertório do show Titãs Encontro e muita coisa acabou me vindo na cabeça e eu resolvi falar pra vocês da relação aí dos Titãs na minha forma de ver com o rock mais pesado, com o heavy metal e enfim, no que que isso resultou vamos lá Galera, esse vídeo aqui eu não lembro de ter visto alguém falar desse assunto diretamente todo mundo sabe que os Titãs gravaram ao longo da carreira alguns álbuns bem pesados como o Titanomaquia e também o Tudo ao Mesmo Tempo agora e lógico, não podemos deixar de citar o Ningatu mais recente infelizmente não tenho ele em versão física ainda e não é segredo pra ninguém, quem conhece a fundo a obra dos Titãs aí eles sempre deram alguns flertes aí com o rock propriamente dito mais pesado eu me refiro aí ao rock realmente mais torcido talvez ali na segunda metade dos anos 80, talvez tenha sido ali a primeira banda, uma das primeiras a de fato trazer a guitarra mais pesada pro rock nacional no álbum aqui do cabeça dinossauro que é esse aqui a gente encontra por exemplo a face do destruidor que pra mim talvez seja o primeiro trash metal brasileiro já gravado em 86, anterior inclusive ali ao álbum esquizofrenia do Sepultura enfim, eu tô falando aqui talvez pessoal, quero que você deixe a sua opinião aí se você discordar de mim Polícia também, então você tem ali elementos do punk rock muito, muito ali utilizados ali na música dos Titãs muita presença ali de guitarras e isso no decorrer ali do final da década de 80, início da década de 90 ia praticamente meio que só aumentar né, ao longo dos álbuns no Jesus Não Tem Dentes eles já vão colocando mais guitarras e chega ali no chega no Almond Blast Blom que é esse aqui nem tanto, mas mas pra mim esse álbum possui o melhor som de guitarra do rock nacional até nesse momento aqui então aqui é 89, 90 pra mim a introdução de Flores é o melhor timbre de guitarra gravado no rock brasileiro no Brasil de um modo geral até naquele momento deixa a sua opinião o que você acha se você concorda, se você discorda lógico, já tínhamos ali Barão Vermelho tínhamos Engenho do Havaí Ultra Jarrigor outras bandas, né Capital Inicial outras bandas também já estavam fazendo história no rock nacional, Legião Urbana bom, entrando então os anos 90 é o que eu já acabei de falar eles lançam aqui tudo ao mesmo tempo agora e depois vem com Titanomaquia que são praticamente dois álbuns punk, rock, heavy metal enfim, né vale lembrar que essa essa abordagem mais pesada não era uma coisa unânime na banda o Nando Reis era um opositor desse dessa abordagem mas ele era voto vencido ele tinha que acatar era o que a banda tava querendo fazer no momento naquele momento e eles acabaram fazendo e o álbum seguinte domingo de 95 eles já puxam um pouco já pisam um pouco no freio já não vem tão pesado assim mas ainda tem alguns elementos se a gente ver por exemplo na faixa de abertura Eu Não Aguento por exemplo eu acho que ela ainda tem ali uma mistura legal ali é uma coisa bem balançada mas ainda tem um certo peso talvez um pouquinho de influência ali do Chico Sainz não tem muita certeza ali daquele som Mung Beat né e mais algumas músicas aqui desse álbum também elas vão tendo ali uma forte influência que eu acho que só foi parar mesmo em 97 quando chega esse álbum aqui o Titãs Acústico MTV que eu acho que é aqui que eles param de insistir mesmo assim nessa abordagem de fato e estouram e voltam a ser uma banda realmente popular a banda também não se deu muito bem com o público Heavy Metal enfim eles chegaram inclusive a fazer shows com Sepultura na Argentina que não deu muito certo o público não recebeu muito bem os Titãs talvez não foi uma coisa eles viram que não era muito a praia deles mas é inegável a proposta desse vídeo aqui gente é falar da relação da banda Titãs com o gênero Heavy Metal ou Punk Rock ou mais ou menos uma fusão das duas coisas porque pra mim os músicos da banda eles tinham conhecimento com certeza ali do gênero mais pesado do Heavy Metal eles tinham também alguns ali conheciam Deep Purple Black Sabbath tava também nessa salada musical deles junto ali com música brasileira junto com Gilberto Gil Caetano Veloso enfim tudo aquilo que influenciou eles ali nos anos 70 então temos que lembrar sim o Titãs sempre foi uma banda de rock enfim hora flertando mais com o pop hora flertando mais com o rock mais pesado e o mais legal disso tudo se você for pensar nós temos ali uma música Massacre ainda lá no álbum Go Back ela na verdade ela é um pouco anterior mas no álbum Go Back que vem aquela versão que ficou conhecida a música Massacre é um Heavy Metal pra mim cantar em italiano ainda por cima eu não tenho muita dúvida disso o que você acha deixa a sua opinião aqui embaixo enfim eu lembro daquele show de 92 do Hollywood Rock que eles fizeram aquela dobradinha com os Paralamas do Sucesso e eu assistindo ao vivo era muito novo pra estar presente lá ainda bem que a Globo transmitia esses shows e cara você tinha ali enfim lugar nenhum você pegava ali acho que eles tocaram em sequência lugar nenhum Massacre eu não sei fazer música não necessariamente nessa ordem aí você tinha também não é por não falar também com Sérgio Brito Polícia eles tocavam tudo isso na sequência o pessoal o público abria uma roda de mocha gigantesca ali na Apoteose acredito que outros shows também então assim eu tenho orgulho de dizer o Titãs praticamente sedimentou o caminho pra mim quando eu era criança para que eu viesse a ser um fã e um músico de heavy metal que eu viria me tornar anos mais tarde porque o Titãs foi praticamente a banda que eu mais escutei quando eu era criança ali a partir de 87 88 em diante praticamente só dava Titãs eu ouvi outras coisas também Engenheiros o Traje Cazuza Barão mas o Titãs pra mim era especial com a menor dúvida quanto é isso e vale lembrar também que anos mais tarde eles voltaram a revisitar o gênero o rock mais pesado com o álbum Ningatur acho que já me engano mais recente acho que 2016 se eu não estou enganado voltaram a tocar esse som mais pesado voltaram a revisitar parece que não teve uma grande aceitação até porque a banda já estava ali bastante desfalcada já não tinha mais Charles Gavan já não tinha mais Nando Reis enfim o Marcelo Frommel já tinha falecido e tal então eram apenas os quatro ainda tinha Paulo Miklos depois daquele álbum eu acho que o Paulo Miklos saiu enfim mas vale lembrar então eles voltaram a revisitar o rock mais pesado e claro não posso deixar de fazer uma boa menção ao álbum Titanomaquia que talvez seja o ápice de todo esse peso titânico talvez seja aqui que eles mais trabalharam é praticamente um álbum inteiro só só de pedrada atrás de pedrada né e com destaque aqui para Será Que É Disso Que Eu Necessito agonizando que enfim para mim também é um thrash metal e vamos lembrar também que não é só a música que é pesada as letras também são pesadas eu convido aí você conhecer a faixa dissertação do Papa sobre o crime seguido de orgia enfim acho que são letras pesadas escatológicas ao mesmo tempo poéticas e o som também é pesado e eu deixo também um destaque para a faixa de abertura que é Clitóris contida aqui no tudo ao mesmo tempo agora também é outra faixa que eu gosto muito e também enfim tem Saia De Mim tem Eu Não Sei Fazer Música é isso para mim é perfume flat cemitério apartamento tem várias faixas muito legais aqui nesses dois álbuns que eu gosto demais então assim é eu gosto muito desse desse flerte desse esse lado pesado esse lado heavy metal dos titãs e particularmente eu espero que esse lado venha muito agora na reunião deles deixa aqui sua opinião o que você acha eu já falei inclusive eu já falei inclusive num outro vídeo você pode conferir aqui que eu já gravei alguns anos atrás que Sérgio Brito poderia tranquilamente cantar numa banda de thrash metal fácil com aqueles vocais drives que ele tem assim não teria problema nenhum mesma coisa o Arnaldo Antunes vamos lembrar aqui Sepultura já gravou Polícia vamos lembrar aqui o Arnaldo Antunes já fez uma participação num álbum do Hangar naquela banda do Achilles Priester The Reason of Your Conviction aqui ali eles passeiam dentro do do meio heavy metal entendeu os titãs eles orbitam né são grandes amigos ali do André Esquice também e o André Esquice sempre foi um grande fã dos titãs também então assim eles entendem do assunto eles sabem do que eles estão fazendo sempre souberam não é verdade enfim seria seria muito legal um projeto deles ali mais voltado pra esse gênero nessa altura do campeonato eu já não acredito que vai acontecer vale lembrar que eles tiveram o Clayderman aquele trio o Sérgio o Sérgio Brito e o Branco Mello junto com uma outra moça baterista em 93 gravaram um álbum de punk rock que era o Clayderman que eram só faixas de punk rock pesadas que não iam entrar no repertório dos titãs e eles acabaram gravando nesse projeto Clayderman então bom é isso fora a atitude a atitude dos titãs pra mim sempre foi uma atitude rockeira disso eu não tenho a menor dúvida inclusive na própria fase pop da banda eles sempre foram rockeiros pra mim o titãs sempre foi e sempre será uma banda de rock rock pesado também é isso aí deixa a sua opinião quero saber o que você acha se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo e a gente se vê na próxima valeu